Bom dia, galerinha do YouTube! Estamos aqui na rota de Campinas, voltando para Araraquara, data de Rondinho. Que dia que é hoje aí? 26, 13, 19. Grava aí. A nave de pressão aqui, é um caminhão potente aqui. Pensa o caminhão. E aí, ó, voltando de Campinas para Araraquara. Só voltando, hein? Vai vendo aí, ó. Voltando para o Rio de Janeiro. Caminhão para ir não, mas para voltar, está um raio. Também, né, eu gosto do Luiz, pista branca, sei que é o que, né? Ó, mais um ali, ó. Mais um que ele vai deixar lá para trás. E, ó, galera, acordando sem exceder o excesso de velocidade, né? Com oitenta e cinco por hora. Oitenta e cinco, noventa. E aqui, esse caminhão aqui não anda mais do que eles, não. Ó, ó, agora o Bruno vai. Agora vai. É, xe, agora... Agora vai, ó. Isso daí não vai aguentar, não. Já era. Mais um, ó. Ficou, ficou, hein? Aí, ó, galerinha. Essa alegria todinha. Por que que nós estamos voltando para casa hoje? Graças a Deus. Ó, graças a Deus. Tu é doido, rapaz. Estou terminando e caminhando. Se não vai para casa, é o melhor dia que tem. Sair também é bom, mas voltar é melhor ainda. Quando tu sai, tu nunca volta, né? É o melhor dia que tem que caminhar aí. Graças a Deus. Consciente. Sem exceder, sem acidente. Sem imaginar ninguém. Vamos aí, ó. Matar aí, ó. Aí, ó. Tem parceiro ali, ó. Que ele vai ficar no final de semana aí, ó. Nós ainda temos o dom de final de semana estar em casa. Graças a Deus. Né? Próximo treino aí, ó. Tirapina. Vamos aí, ó. Mostra o Luiz. Data, exatamente a data de hoje. 26 de 10 de 2019. Exatamente 11 horas e 46 minutos. No sábado. Voltando para casa. E aí, ó. E aí, ó. E o braço, cara, do LWs? Dá uma olhada, cara Nossa, é zica, mano Não, eu começo a gravar, vai ficar tudo assim, ó Analha, cara, brota, tchau Só passar um tribo ali de... Passou um amigo com a moto do Jasper É, é uma caninja ali, hein? Olha, olha, tira a pina, brota, jaú Analha de Pirassununga Dá um tribo aqui a frente, ó De reto, são carros Ô, galera, sabadão Tomar aquela água, hein? Hoje é lindo, tomar aquela água com gás Ô, que delícia É bom demais botar pra casa, meu amigo do céu A roda... A roda... Não, aí nem acabou a roda, mas ainda tá voltando pra casa, porque... Segundo outro dia Aí, ó... O bruto tá pesado, vamos passar um bruto aí agora Nós vamos lá ali na frente Vai pra frente ali, tem uma... tem uma balança aqui Que provavelmente tá... Hoje tá desativada, que é sabadão, né? Sabadão é praxe Se os negros não trabalham, é só nós que trabalham Só os motoristas que trabalham Só os motoristas que trabalham Olha aí A balança lá da frente Não tem nada lá De boa São Carlos 23 km São Carlos Araraquara 63 Rio Preto Ó o pedal, ó o radar Filma, 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 filma o radar aí É o radarzinho escondido Ó o que tira a minha brecha É isso aí, ó Ô moleque É muito radar, rapaz É radar demais Tu é doido Que nem o pessoal fala Se andar na velocidade da via Não leva multa Mas o cara quando leva multa Não é porque que ele quer É cedeu aquele momento e levou multa Tem o radar que ele não se move, né? Ele tá fixo ali Mesmo sendo radar móvel, né? Mas entre aspas vai... Tá fixo, né? Fazer o que, né? Mas o radar não quer levar multa, não Não quer não Olha que o radar não quer pra isso Aí, aí, galera É, aí, ó, balança desativada A balança aí é só pra você dançar por parte de semana aí, ó Desativada aí, mas é a balança aí Aí dá uma joia na frente, tá? Aí dá uma joia na frente, tá? Tá em quanto minuto já? Nove dez? Deu sete Tá em quanto tempo nunca muda daí